Olá galerinha, tudo bom com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo canal. E bom galera, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de The Sims. E gente, eu queria mostrar para vocês como é que está a minha carmelina no The Sims Mobile. E se vocês quiserem uma série de The Sims Mobile, deixem aí nos comentários que eu vou fazer sim, tá bom galera? É só vocês deixarem aí nos comentários e dizerem que querem deixar pelo menos, deixa eu ver, pelo menos uns 5 likes aqui no vídeo. Vamos entrar aqui no meu The Sims. Agora meus The Sims ainda estão dormindo e eu tenho dois bebês aqui no caso. Eu tenho a Lívia, que é essa daqui, minha filhinha. Olha, ela está aqui. Eu não posso controlar ela. E esse daqui é o Daniel, meu filhinho. E gente, eu estou tipo fazendo a série Desafios dos 100 bebês, mas o meu é Desafios dos 100 bebês sedutivos. Eu tenho que adotar 100 bebês. Eu já estou no segundo bebê. E a bebezinha, a primeira bebê, que no caso é a Lívia. E o... É ver se assim, eu adoto uma menina ou menina, uma menina ou menina, entendeu? Ela vai seguindo assim. Daí, a Lívia, ela vai seguir a geração dos 100 bebês que tem que adotar. Então, ela assim, vai seguindo. É isso aí, galera. E eu estou com pouco dinheiro por causa que eu estava decorando a casa. Deixa eu mostrar a casa para vocês. Aqui é a sala. Tem até uma esteira aqui, ó, bem bonitinha. Gente, eu não tenho dinheiro infinito no jogo, tá? Olha que legal. Eu só tenho um Desafios dos 4Play, mas eu não vou mais trazer Desafios dos 4Play. É... Por causa que eu desinstalei o Desafios dos 4Play e eu não estava muito jogando. E agora eu estou jogando mais Desafios mobile. Por causa que eu tenho mais dois filhinhos aqui, né? E quando o Daniel crescer... É... Eu vou adicionar outro bebê e já vai ser três bebês. Olha, galera. Daí aqui é a sala. Aqui é o quarto da Lívia e do Daniel. Tem duas coisas porque o Daniel vai crescer daqui um dia, né? Daí eu vou... Eu já botei a cama do Daniel aqui. Aí... É porque eu não estou no nível para botar a caminha de bebê. Para eu conseguir botar eles na cama, mas tudo bem, né? Deixa eu assim. É só para decorar mesmo. Daí aqui tem um lugar para eles fazerem o bebê. Ah, e a... A Lívia vai ficar criança daqui um dia também. A Lívia vai virar uma criança. Galera, eu ainda não tinha mostrado a Lívia para vocês. A Lívia é essa aqui, ó. É... Eu... Ela nasceu ontem, galera. A Lívia e ela cresceu hoje. E ela... E ela... Deixa eu achar para vocês. O... Esse daqui é o Léo. Ele tem um dia até idoso. E essa daqui é a Valentina. E ela tem três dias até idosa. Aqui é a Lívia. Um dia até criança. A Lívia é muito linda, gente. E aqui é o Daniel. É um dia até bebê. Tá, galera? Deixem aí dicas de nome para bebês. Porque quando o Daniel crescer... É... Dica de bebê menina, tá, galera? Porque é uma menina, um menino. Uma menina, um menino. Aí a próxima vai ser uma menina e depois vai ser um menino. Então deixem aí dicas de nome de menina aí nos comentários. É... Para eu botar na próxima menininha, tá bom? Então foi esse vídeo bem curtinho mesmo, só para mostrar para vocês. Um beijão. E tchau, tchau, gente. Fui. E tchau, tchau, tchau.